Rodrigo C.T.s, o mural dos paredões Essa daqui é pra arrastar o chifre no chão, viu? Sofre comigo! Batou de rapariga, hein? Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Pega mais seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não me alimenta Não me alimenta Não me alimenta E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Nem foge Nem foge Nem foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Rodrigo C.T.T.S. O Mural dos Baredões Parei, pensei, quase travei Será que agora Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô sofrendo Na noite Cê tá batendo Muito mais Que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Repertório melhor do Brasil, garoto Batom de rapariga Chega a nossa vez, garoto Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô solteiro Na noite Cê tá batendo Muito mais Que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Rodrigo Cetês O Mural dos Paredões Tomei a saideira na calçada Porque meu puto é confeixou Tava jogado, tava só o cabo Mas veio o caminhão do lixo e me levou Peguei um spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não, amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Peguei um spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não, amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor O coração de rapariga Oh, como eu quero, menino Mato de rapariga Rodrigo C10, o mural dos paredões Mas daí você já sabe Pra tudo e rapariga Era pra ter sido só uma brincadeira Se pegar, mas não se apega, não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar Outra boca te beijando, pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Chegou nossa vez, garoto Bastou de rapariga Era pra ter sido só uma brincadeira Se pegar, mas não se apega, não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar Outra boca te beijando, pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei E não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você existe em ficar na minha frente Opa! Fala o meu parceiro Gabriel Randal Você tá descaradinho, viu mamãe? Batom de rapariga Rodrigo Cedês O Mural dos Paredões Vista essa roupa por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o som ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica aqui Moda doendo do meu parceiro Kevin Jones Essa é a estourada, papai Não diz que acabou Porque só de pensar Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica Pai Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E gamar em outra boca E não volta mais E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica Fica Pai É claro que pra mim doeu Eu Achei que meu mundo Prontar mais aqui quem sofria de amor Manda um abraço pro meu parceiro Léo Castro Meu batelho estourado, bebê Alô, Conexão Estúdio O melhor estúdio de Feira e Santana E toda região, bebê E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Não tá mais aqui quem sofria de amor Rodrigo C.C.T.S. Rodrigo C.T.S. O Mural dos Paredões Hoje eu me machuquei Só pra ver Só pra ver se ainda sinto dor A ferida A ferida veio aberta Aquela porta Mas hoje eu me machuquei Mas hoje dó C.C.T.S. Tava rendido Tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor Eu sei que foi amor Mas você me magoou Quando abriu Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi amor Vejo muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque eu quis Te dei motivos Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Foi amor Eu sei que foi amor Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi amor Vejo muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde pra implorar Ô meu parceiro Vitor Coliseu Tamo junto babai Esse é demais Rodrigo Cetês O Mural dos Paredões Música para a nossa Babai Ô ladrona velha Bela periguente E pele de patricinha Ganhou a minha fé Chamando ela de sogrinha Toda amorosa Mas ninguém desconfiava Mas no fundo ela sabia Que ela tinha coisa errada Eu dava tudo Eu dava tudo e ela nada Foto comigo Ela não postava A fia do cabra A fia do cabruco Me marcou e falou Acabou o dinheiro Acabou o amor Meu coração foi aluna Meu coração foi aluna A ladrona Levou meu amor E o que eu tinha na conta Meu coração foi aluna A ladrona A ladrona Levou meu amor E o que eu tinha na conta Ai eu não dou conta Oh, pastor de raparigas Alô, papai Alô, nega Levou o amor de Coscó E ainda o dinheiro Que o rapaz tinha na ponta, papai Alô, do ice Alô, tranquilo Tamo junto, bebê Eu dava tudo e ela nada Foto comigo Ela não postava A fia do cabruco Me marcou e falou Acabou o dinheiro Acabou o amor Meu coração foi aluna A ladrona Levou meu amor E o que eu tinha na conta Meu coração foi aluna A ladrona Levou meu amor E o que eu tinha na conta Meu coração foi aluna A ladrona A ladrona Levou meu amor E o que eu tinha na conta E o que eu tinha na conta Ai eu não dou conta Rodrigo C.T.S. Rodrigo C.T.S. O Mural dos Paredões Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez Era humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez Errar uma vez Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Rodrigo Cedês O mural dos paredões Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora vira independente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é na segunda-feira Saber que ela não vem Logo eu Que tentei Que tentei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora vira independente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Oh, sofrência doida, menino Mato de rapariga Rodrigo C.T.S. O Mural dos Paredões Rodrigo C.T.S. O Mural dos Paredões Hoje eu vou pro rolê, viu papai Os seus pais ao mim Aceitam sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi Deu pra mim Eu vou meter um louco Não importa o que diga Que eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pro povo Vem cá 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 Hoje eu tô na pista e a curva é sua Não deu amor em casa, tem que ter amor na rua Você foi diferente, você foi ausente Agora tô curtindo com as mina do Polidense Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter um logo Não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus curta sua vida, eu vou curtir de cá E agora eu tô soltendo e vou gritar pro povo Assim ó Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Zona Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite Vem cá para 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 essa noite Legenda Adriana Zanotto